Canção Nova Sertaneja Boiadeiro, violeiro Peão de boiadeiro e violeiro Boiadeiro, violeiro Peão de boiadeiro e violeiro É isso aí pessoal, começa mais um Canção Nova Sertaneja Pra você, já vai abrindo as portas, as porteiras Da sua fazenda, da sua casa, seu apartamento Canção Nova Sertaneja E hoje com a banda Fábio Satin A viola nunca deixa A tristeza enfade meu coração No rodeio sou atista Equilibrista não tenho medo do chão Boiadeiro, violeiro Peão de boiadeiro e violeiro Boiadeiro, violeiro Peão de boiadeiro e violeiro Abriu a porteira Vai sim, bora Viajou linda Sensacional Adriano Moraes do Brasil Representando Representando O nosso campeão mundial Quebrando tudo Quebrando tudo Dá-lhe boa Linda garoto Pode pegar Segura É isso aí Rapaz, o trem vai começar animado Muito obrigado pela presença, meu querido Prazer é meu De toda a minha banda estar com você novamente Rapaz, a gente estava com saudade de fazer esse programa Que coisa linda e maravilhosa Que produção Super gente fina E que energia que a gente está aqui hoje Bom demais É assim que a gente quer começar Porque o tema hoje, gente, é muito bom Sabe o que é? Olha só De volta pra roça Não sei se vocês sabem Mas isso está acontecendo Bastante Bom Olha só o que Deus nos diz No começo da criação do mundo Foi nos dada uma nobre missão Deus colocou o homem No jardim do Éden Para cuidar dele E cultivá-lo Está lá em Gênesis 2, 15 Muitas vezes pensamos que a felicidade Está nas coisas grandes Como na vida em uma grande cidade Nas grandes capitais do Brasil E do mundo Porém Deus nos deu lindos jardins Como os campos As áreas rurais Que se bem cultivados Podem provar as nossas Prover as nossas necessidades De alimento De paz E de felicidade Concorda comigo, Fábio? Concordo muito Concordo muito A gente antigamente Lá nos anos 70 e 80 A gente estudava sobre o êxodo rural É o que você disse Agora está tudo ao contrário Agora inverteu o trem Agora é o tardo Êxodo urbano Isso mesmo E nós vamos falar daqui a pouquinho Com alguns experts Disso aí Mas anda a gente pra lá Canta mais Vamos lá Saudade de Minha Terra Pra gente curtir legal Nossa, boa demais Aê, moda apaixonada Mais uma, São Paulo De quem me adianta Viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, Paulistinha Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando o estradão E saio a galopar E vou escutando O galo cantando Sabia piando No jeque de bar Ai, ai, ai Meu sertão querido Alô, morada velha Que saudade imensa Do campo e do mato Dos mansos regatos Que corta as campinas Aos domingo eu ia Passear de canoa Nas lindas lagoas De águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas festanças Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina E estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Por nossa senhora Meu sertão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Esta nova vida Aqui da cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu fico com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Estou aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O nambu piando No escurecer A lua prateada Clareando as estradas A relva molhada Vejo anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Fábio Satin E sua banda Rapaz, você está afiado, hein? Está Que molecada boa Que você arrumou aí, hein? O Baixinho você não faz tempo, né? Esse eu conheço Ah, pelo menos uns 15 anos Esse eu conheço logo a data Agora a molecada aí boa, hein? Tudo Parabéns, os meninos Essa turma está viajando com a gente Esse ano a gente deve fechar Com uns 80 shows, se Deus quiser Até o fim do ano E em breve o meu EP DVD Que vai ficar pronto A gente vai lançar o ano que vem Se Deus quiser E dá mais trabalho pra essa turma aí, né? Ah, é bom, né? Que esse pessoal aí veste a camisa Rói o osso junto com a gente na estrada aí Ô, Fabinho E você anda aí pra esse mundo afora? Corre em tudo quanto é cidade grande Cidade pequena E depois onde você encosta a cabeça? É numa cidade grande ou onde é que é? Agora eu estou morando na roça Voltei morando na roça Por que será? Ah, rapaz, é aquilo que você falou no começo, né? Por que será? É Deus e eu no sertão E a paz de espírito As coisas simples, né? Do campo Acordar todo dia Escutando um galo cantar Escutando um relinche de uma mula Ajuda bem, né? Um cavalo É coisa mais gostosa Galinha Ajuda bom Ajuda, bom É tudo bom Porco, enfim E esse programa nós vamos falar É sobre isso É mesmo Ô, Elias Ô, Adriano Você tem uns trem pra nós aí? O que que é? Vai falando aí Pra gente começar esse caminho de volta pra roça Tô chegando aqui Com a convidada toda especial Pra você Primeiramente Boa tarde, Adriano Boa tarde, Elias Boa tarde, Fabio Boa tarde, Elias Boa tarde, você Com o padre, com o Mário Que tá acompanhando Maria Eduarda Professora de História Aqui de Cachoeira Paulista Recém-formada História e Geografia Também sei que é de inglês Também Olha quanta coisa Bem-vinda, Maria Eduarda E vai falar com nós Desse tema especial Que é hoje Menina Sabida Sobre esse tema especial Hoje De volta pra roça De volta pra roça Mas antes De eu fazer essa Pergunta aqui Já agradecendo, claro A presença dela Eu quero fazer umas perguntas Pra você Que tá aí em casa Tem umas perguntinhas Básicas Quando a gente fala Que você Vai voltar pro sertão Tá todo mundo Voltando pro sertão Você pode pensar Rapaz, mas eu vou fazer o que? Lá como eu vou Sobreviver Então tá aqui Por que eu deixaria Cidade grande Pra morar na roça? Você tem primeiro Que se perguntar isso aí O porquê Largar a cidade grande Pra morar na roça É sobre isso que nós estamos Falando hoje Depois Dá pra ser feliz Vivendo Na roça E também O que Que eu vou fazer Pra me sustentar? Essas são perguntas Que todos nós fazemos Todos os dias Mas se você for morar na roça Ou na cidade Enfim Em qualquer lugar Mas principalmente Você que tá aí na roça Na cidade Que tem um pezinho no sertão Ou já ouviu falar Do sertão Você tem que fazer Essas perguntas E é exatamente Sobre isso Que nós vamos falar E é isso que nós vamos começar A descobrir A produção Colocou um negocinho Aí pra gente Vamos lá Então eu sou de São Paulo E morei também Bastante tempo em Campinas Que é uma cidade Bem grande também E voltei a morar em São Paulo Depois morei em Londres Um tempo Conheci o Heber E vim morar em Passa 4 Eu morava em Passa 4 Fiz curso técnico E fui fazer um estágio No estado do Rio Resende Aí depois fui morar no Japão Fiquei 4 anos E ao retornar do Japão Eu fui fazer faculdade Em São Paulo Onde eu morei 7 anos Lá E agora tô voltando Pra roça Que é o lugar De meus avós É aqui Onde eu passei Minha infância E é onde crio Meu filho Moro com minha esposa Ah, era muito corrido São Paulo é uma cidade maravilhosa Mas a gente tem essa dificuldade com o trânsito Ir e vir dos locais de trabalho Ou de estudo É bastante complicado Aí depois que nós tivemos o nosso filho O Theo Depois de um ano A gente decidiu então voltar Pra Passa 4 Que é a cidade da família do Heber Buscando assim mais qualidade de vida Mais tranquilidade pra gente cuidar dele Criar pra que ele possa ter esse contato com a natureza Foi ficando difícil cada dia, né? Onde decidimos que com a profissão dela Como arquiteta e eu como engenheiro elétrico Eletricista Poderíamos trabalhar em qualquer lugar, né? E a gente tem trabalhado aqui E tem morado na roça E tem dado muito certo Acordar e olhar fora E ver o verde Ver os pássaros A gente tem uma criação de cavalos manga larga Que a gente tem crescido com isso Então assim É bastante satisfatório ver eles No quintal, né? As galinhas A fruta no pé, né? A gente tem jabuticaba Pêssego Algumas outras Que aí a gente tem esse privilégio De colher no pé Na verdade Na roça tem mais condições Que numa cidade grande, né? Porque você tem um vizinho Às vezes que tem alguma coisa As pessoas se entregam mais Se doam mais Tem um bom dia de manhã E isso é muito satisfatório É gostoso acordar de manhã Ver os bichos Eu quando era criança Eu sempre levava um bicho diferente pra casa Hoje é meu filho que traz um bicho diferente pra casa Sem contar que quando ele acorda Ele já vai pro quintal, né? Na grama Antes de ir pra escola E tomar um banho de cachoeira Ah, gente Ganhou muito A gente ganhou bastante qualidade No acordar e ter tranquilidade pra tomar o café Embora a nossa vida seja bastante agitada aqui também Mas pelo menos a gente no trajeto A gente se depara com um visual que nos encanta Eu gostaria de desejar a pessoa que vive longe dos familiares, né? E que passa, às vezes, dificuldade Porque é um sofrimento, talvez, morar fora É um sacrifício, né? Deixar a família Deixar o ambiente que você nasceu atrás Em busca de um sonho Mas é muito gratificante voltar também E ver que tem essa possibilidade de fazer a mesma coisa que você faria em outra cidade grande Fazer numa cidade pequena Ou fazer na roça Ou fazer outra coisa Mas o importante é ser feliz É, né? É, tá bem Tá bem de espírito Tá bem com Deus, né? Isso é o mais importante A gente A gente é livre Então a gente Escolheu estar na roça Pela qualidade E a gente Também pode encontrar Uma grande felicidade E eu acho que com esse VT Já dá pra gente começar A entender O que está acontecendo Eles ainda Têm o trabalho deles Mas, claro Preferem morar na roça Que beleza Você vai lá no pé de jabuticaba Pega jabuticaba fresquinha Pega o limão Vai no ninho das galinhas Pega um ovo A molecada subindo em árvore Brincando Rapaz Se você ainda não experimentou Meu irmão, minha irmã Quando acabar esse programa Você vai estar querendo ir pra roça mesmo Bom O tema do nosso programa foi inspirado Num fenômeno social Que tem ganhado destaque nos últimos anos Que é o êxodo urbano Urbano Que está levando as pessoas da cidade pra roça Você lembra que Quando você era menorzinho aí O povo estava falando Era o êxodo rural O povo vazando da roça Ninguém mais queria ficar na roça E agora está acontecendo ao contrário E pra gente começar a entender O que está fazendo as pessoas Olharem de novo pro campo Eu tenho aqui Por incrível que pareça Você olha Parece uma criança Mas professora de história E de mais o que mesmo, Elias? Geografia em inglês E em inglês também Se você quiser fazer a entrevista em inglês Falar em caipiroquês, tá vendo? Fique à vontade Aqui nós estamos falando só caipiroquês Maria Eduarda, né? Professora Maria Eduarda Teacher Eu vou perguntar pra ela, né? Eu já falei bem-vindo pra ela Então, ô Maria Eduarda Explica pra nós certinho Nós estamos certos aqui em falar esse êxodo urbano O que é isso, né? Exatamente Como você falou É um movimento novo A gente geralmente ouve falar do êxodo rural E o êxodo urbano É mais uma consequência De todos esses anos De êxodo rural Então, isso começa Na década No final da década de 60 Então, até hoje As pessoas O êxodo rural O êxodo rural As pessoas estão saindo Do campo Pra ir pra cidade Só que isso Acaba gerando Diversos problemas Na cidade E isso faz com que as pessoas Queiram voltar pro campo Que esse é o movimento De êxodo urbano Fazer uma pergunta Pra senhora É... As favelas São consequência Desse êxodo Desse êxodo rural? Êxodo rural? Sim, são Porque é muita gente Chegando nas cidades E nem todas as cidades Tem a infraestrutura Necessária Pra receber a quantidade De gente Que tá chegando E isso acaba gerando Uma marginalização De parte da população Que chega na cidade Acaba não encontrando emprego E acaba formando As favelas E assim É um fenômeno Que é real Acontece mesmo Vem acontecendo Há várias décadas E a gente conversa Com muitos pecuaristas Muitos agricultores E todo mundo Tem a mesma reclamação Ninguém mais Quer trabalhar na roça Ninguém mais Quer viver na roça Todo mundo Quer ir pra cidade Com a ilusão Com a ilusão De que lá você vai ganhar mais Por exemplo Eu tava fazendo Conversando Ô professora Com uns amigos Esses dias E a gente tava fazendo As contas Por exemplo Um trabalhador comum Na fazenda No campo Na roça Ele ganhou um salário mínimo Vamos falar Mil, cem Mil, cento e vinte Eu não sei Direito Quando é o salário Que não sou o que pago Ninguém lá É tudo de Anemias E a Flávia É pouco Todo mundo fala É pouco Claro, é pouco Acho que um trabalhador rural Merece muito mais Mas infelizmente O empregador Não tem como pagar Porque são impostos Em cima de impostos Mas se Deus quiser A coisa Vai melhorar Mas vamos fazer a conta Mil e cem reais E eles esquecem Que na maioria das vezes Quase Na totalidade Tem casa na fazenda Então vamos colocar Um fazendeiro bom Um empregador bom Que se preocupa Com o bem estar Dos seus empregados Uma casa aí De setecentos reais Valeria o aluguel Na cidade Então vamos colocar Setecentos reais Depois Se o fazendeiro For um cabocbão E tem um leitinho ali Ele vai dar uns Dois litrinhos de leite Para os filhos do empregado Então dois litros de leite Quanto dá isso? Cinco reais por dia Vamos colocar aí Trinta dias Quanto dá isso Ô Lias Cento e cinquenta reais? É É isso aí? Deve ser, né? Deve ser É Cento e cinquenta reais por mês Então já vai para quanto? Já vai para setecentos Oitocentos e cinquenta Aí você coloca Mais cem reais de água Cem reais de luz Então dá mais duzentos Vai fazendo a conta aí Já passou de mil Mas vamos colocar Um em cima do outro Cria galinha Aí Quanto está o botijão de gás? Setenta reais Aí você pega Lá na fazenda Tem madeira seca, né? Você não vai cortar Você não vai cortar a árvore Não, a gente não corta a árvore Vai cair os galhos Dá um relâmpago Seca uma árvore Você vai lá e corta Mas quanto você tem aí? Economia de mais um botijão de gás Setenta conto Mais setenta conto Rapaz Depois você cria uma galinha Que não precisa tratar Os outros falam Ah, mas tem que comprar A minha e comprar a ração Gente, isso aí é coisa de gente Cidade Na fazenda A galinha cisca Pelo amor de Deus E acha minhoca E acha barato E acha tudo quanto é desgramado Então Você não precisa nem tratar da galinha Aí você coloca Tem um ovo É verdade Quanto dá uma dúzia de ovo caipira Que eu nem sei Graças a Deus Vamos precisar saber Doze reais Doze reais A dúzia do ovo caipira Rapaz, quantas dúzia Uma família come no mês? É muita coisa Além de casa é bastante Então Se você fizer as contas Você ganha Mil e cem Vamos colocar Mil e cem E mais mil e trezentos Mil e quatrocentos Que vem tudo de graça Embutido E ninguém faz a conta Será que na fazenda Ganha pouco mesmo? E a horta Ainda tem a horta Pelo amor de Deus E um porquinho Que você pode criar? Então Então na verdade Vai pra dois mil Na verdade Hoje Eu acho que muita gente vai É isso que tá acontecendo Ou professora? É o que acontece É que muita gente Vai pra cidade Em busca de uma vida melhor Só que acaba esquecendo De que na cidade O custo de vida É bem mais alto Todas essas coisas Acabamos de fazer agora Então é outro motivo Pelo qual elas Voltam Pro campo É porque se você Tudo bem Nós falamos aqui De mil e trezentos reais Mil e quatrocentos reais Por exemplo Mais o salário Mas vamos colocar Aí chega lá Na cidade Vamos falar que ele ganhou O dobro Ele vai ganhar Dois mil e duzentos reais Tá bom? É mas imagina Vai ganhar mil e cem Na cidade ele tá ganhando Dois mil e duzentos Só que quando ele põe O pé pra fora De casa Ele vai tomar um cafezinho Ele vai pagar Ele vai comer uma bolacha Ele vai pagar Ele vai comer um pão Ele vai pagar É o dia inteiro Gastando dinheiro na cidade Exatamente Não é verdade? E o consumismo Na cidade Também é maior É bem mais Reenforçado Do que no campo Aí Você tá na cidade Dá tempo de você voltar pra casa Pra comer? Trabalhando Não dá Você vai ter que levar a comida Você vai ter que Ou comer num restaurantinho ali Ou pegar uma quentinha Uma armitex Uma Depende qual é a região Que conforme as pessoas falam Na sua região Então na verdade A vida Na cidade É muito cara Que muitas vezes A gente ouve as músicas E não presta atenção No que ela Vem nos dizer Então que a gente comece A prestar atenção Nas letras Não só no batidão No batidão é gostoso Quantas vezes Você tá idolatrando Aí gente errada Coisa errada Por causa do ritmo da música Você não tá prestando atenção Na letra Mas aqui As músicas do sertão A gente para E a gente escuta Então nós vamos com mais Uma musiquinha Toca aí Musiquinha não Musicão Toca pra nós Meu querido Não troca o seu despertador Pelo cantar do galo Não troca o seu carro bonito Pelo meu cavalo Não troca o seu ar poluído Pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito Só tem boiada Nosso céu é limpo E a noite enluarada Aqui o nosso alimento É a gente que faz Plantamos de tudo pro gasto E um pouco mais E se vier fazer visita Aí que a gente gosta Moda de viola Uma boa prosa Em volta da pogueira Então a gente mostra O meu amanhecer Tem o cantar do galo O cheiro do mato Com gotas de orvalho E é tão gostoso Beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo E saio pro pasto Toco meu mergante Apartando o gado Sei que sou caipira Mas vivo melhor Morando aqui no mato A vida sertaneja É uma vida de Deus É onde a gente planta Aonde a gente colhe Aonde a gente cria É assim o sertão Não troca o seu despertador Pelo cantar do galo Não troca o seu carro bonito Pelo meu cavalo Não troca o seu ar poluído Pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito Só tem boiada O nosso céu é limpo E a noite enluarada Vai gemendo o viola apaixonada Corre um boato Daqui de onde eu moro Que as mágoas que eu choro São mal Pontear Que no capim mascado Do meu boi A baba sempre foi Santa e purificar Diz que eu rumino Desde menininho Fraco e mirradinho A ração da estrada Vou ruminando o mundo E mastigando E assim eu vou levando Essa vida a amarvar É que a viola Fala alto no meu peito Mas E toda moda É um remédio Pro meu desengano É que a viola Fala alto no meu peito E toda maga É um mistério Fora deste plano Pra todo aquele Que só fala Que eu não sei viver Passa lá em casa Pra uma visitinha Que no verso e no reverso Da vida inteirinha A de encontrar-me Nunca teretei A de chamar-me Pro cadeiro é bem Vem, 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 vem Vá, quê, ô Uou, uou, uou Seca, louco Seca, louco Ué, 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 ué Ué, 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 ué Tenho ditado Dito como certo Que cavalo espeto Não espanta boiá E quem refugia o mundo Resmungando Passará berrando Essa vida amarva Culpa de meu Que envejeceu Cantando Diz que ruminando Dá pra ser Feliz Por isso eu vagueio Ponteando E assim vou Precurando A minha flor de lis É que a viola Fala alto No meu peito E toda maga É um mistério Fora deste plano É que a viola Fala alto No meu peito E toda maga É um mistério Fora deste plano Pra todo aquele Que só fala Que eu não sei viver Passa lá no permita Passa lá em casa Pra uma visitinha Aqui no verso E no revés Da vida inteirinha A de encontrar-me No cateirete A de chamar-me Pro cateirete A de encontrar-me No cateirete A de chamar-me Pro cateirete Cadê o bolo? É o canção nova Sertaneja Se você caiu De paraquedas Rapaz Ainda tem muita Coisa boa Pela frente E o tema Nosso programa de hoje É de volta Pra roça Rapaz Você não sabe O clima que está aqui Nós estamos falando De roça Nós estamos ouvindo Música da roça Meu Deus Como é bom Viver no sertão Gente E você Que tem vontade De voltar Pra roça Voltar A ser feliz Se encontrar Com as coisas Natureza Se encontrar Com Deus Para Pensa Vamos rezar Junto Vamos Colocar nas nossas Intenções Para que você Possa Encontrar Esse caminho De volta Fazer uma pergunta Para você Ô Fábio Sim E teu povo Da roça Dito Mineiro Dito Mineiro Minha mãe Estão tudo lá Em Itajubá Estão nos assistindo Quero mandar um abração Para o vô Dito O vô Dito tirou Muito leite Hoje ele está Já encostou Vamos dizer assim Agora só está vendo Os filhos trabalhar Está com 92 anos O vô Dito Mineiro A vô Delfina Está com 88 anos A minha mãe mora Com eles E cuida deles Lá na cidade de Itajubá E um abraço Para você Bensa avô Bensa avó Que legal você Estar assistindo o neto Aqui Vendo a nossa equipe Trabalhar Vendo esse programa Maravilhoso aqui Do Adriano Que o pai e a mãe dele Também com certeza E todos os seus parentes Pelo Brasil inteiro Estão assistindo Todos os seus fãs Né Adriano Todo mundo Que maravilha E o povo da roça E o povo da roça E o povo da roça Então Um abraço Para todos Da Serra da Mantiqueira Para a Serra da Bocaina Para a Serra do Mar Lá para a Fazenda Morada Velha Nossos vizinhos É, povo bom Povo bom A gente mora no sertão mesmo Gente Aqui na pontinha Do Vale do Paraíba Isso mesmo Lá no bairro do Parmitá Parmitá querido Pelo gabão Nossa Daqui a pouco Nós vamos ficar o dia inteiro Só falando Nossos vizinhos Aqui Gente Então agora Nós vamos ver Alguns dos encantos Que está fazendo O povo Sair da cidade E voltar Para a roça Eu sou nascida Aqui em Passa 4 Sempre morei aqui Nessa fazenda Até os 15 anos de idade Que foi quando eu saí Para estudar E fazer vestibular Depois do vestibular Eu passei na faculdade De agronomia Fui fazer faculdade E depois da faculdade Eu fui para Para o Triângulo Mineiro Morei em patrocínio Depois eu morei Um tempo em São Paulo Fui trabalhar Em Primavera do Leste No Mato Grosso E depois em Catalão Em Goiás Tudo ligado A minha profissão Mas sempre quis Voltar para cá Não para Passa 4 Diretamente Mais especificamente Mas para a fazenda Sempre sentia saudade Mas eu tinha um preconceito Muito grande Com uma propriedade Pequena Eu achava Que a rentabilidade Só seria possível Numa fazenda grande E eu estava Muito enganada Sou natural daqui mesmo Me formei Num colégio técnico Temqui E daqui Fui procurar um serviço Na cidade grande Que é a cabeça De todo mundo Vamos se formar E vamos arrumar Um serviço lá fora Aí Fui para São José dos Campos Fiquei uma meia dúzia De ano Depois apareceu A oportunidade De eu ir Para São Paulo Mas nunca feliz Aí nesse período De São Paulo Eu conheci a Virgínia Era corrido né A gente vai falar Com a intenção Ganha dinheiro Não vou falar Que você ganha Só que gasta muito A partir do momento Que você pôr o pé Para fora de casa Tudo você gasta O tempo que a gente Daí você não tem tempo Para saber como foi O dia um do outro E está ocupado O filho Quer atenção Você não tem Você está sem paciência Está cansado Está estressado E aqui Aqui não tem isso Meu filho Ele acorda Toma café Ele já vem aqui Para a fazenda E vai brincar E vai ficar com o avô Com a avó Isso não tem preço Isso nunca uma criança Pode desfrutar Numa cidade grande Ele anda descalço Ele vai nadar Ele vai pescar Ele anda a cavalo Tudo isso Às vezes eu nem estou sabendo Que ele fez isso Mas ele está brincando Está correndo Está se divertindo Está explorando Está aprendendo O que ele realmente precisa Ele não precisa de informação Saber falar Não sei quantas línguas Saber contar até 100 Com 6 anos de idade Isso ele vai ter tempo Para aprender Quando ele for maior Ele precisa desses estímulos agora Ele precisa do nosso tempo Do nosso carinho Da nossa atenção E numa cidade grande A gente não conseguia fazer isso A gente conheceu Um amigo do meu irmão E ele veio aqui um dia Tomou café Esse café Vocês tomaram E ele falou Só nesse café Eu estou vendo várias oportunidades De negócio para vocês Minha mãe serviu iogurte Serviu bolo Serviu café cremoso Serviu pão Tinha geleia Ele falou Vocês podem explorar Tudo isso aqui Porque eu com o meu preconceito Que eu falei De propriedade pequena Eu via só o leite Que é a matéria-prima Mas a gente tinha Que agregar valor ao leite Fazer o iogurte Fazer um queijo Receber o turista aqui Para viver Esse nosso dia a dia Então a gente começou A amadurecer Essas ideias E casou com a nossa vontade De vir embora Daí começou Com o iogurte Com a venda de iogurte Começou A gente começou A aumentar o leite Ela começou A produzir geleias Produzir bolo E pães para vender Na feirinha de domingo Aí a gente começou A agregar valor E para dar uma renda Melhor para a gente Também A gente reativou Um chalé Que ele ficava Praticamente Para parente Que vinha visitar a gente Com o investimento baixo A gente conseguiu Ter o retorno financeiro Que a gente achava Que só uma cidade grande Poderia proporcionar É corrido Mas é gostoso Cada dia Você está fazendo Uma coisa diferente Um dia Você vai arrumar Uma cerca Outro dia Você vai mexer Com gado Vai curar um gado Outro dia Uma vaca Que está parindo Outro dia Você tem que mexer Com roça Vai plantar Outro dia Agora tem que dar Na hora de colher Sem barulho De buzina De carro Vizinho xingando A única coisa Que você escuta É a rã No brejo Gritando Aqui a gente A gente percebe Deus nos detalhes Você vê um animal Nascendo Você vê uma planta E na cidade grande Não é que isso Não exista A gente não percebe A gente não tem tempo Até porque a natureza Não está lá Tão exuberante Igual ela está aqui Eu penso que A maior diferença Entre a vida De uma cidade grande E a cidade pequena É como a gente está Lá a gente está Fechado para isso tudo Porque é tanto fator Te estressando Parece que você fecha Sua cabeça E não enxerga mais nada Inclusive o outro Do seu lado Aqui não Aqui está tudo Primeiro fisicamente aberto Está tudo exposto É uma árvore É uma planta É uma fruta O tempo todo Você está exposto àquilo E você enxerga o outro E você enxerga o outro Que a gente tem que tirar O preconceito De que a roça É pobre E a roça Não tem muito a oferecer Eu só tenho a dizer Para as pessoas Porque às vezes Tem pessoas que falam Assim Mas eu não consigo Eu não tenho Nenhum parente Com o terreno na roça Mas nunca desista O seu sonho Tem que correr atrás Você tem que batalhar Porque consegue Vale muito a pena Essa troca É qualidade de vida É possibilidade de negócio Porque muita gente deixa Não quer sair da cidade grande Porque acha que na cidade pequena Ou na roça Não vai ter rentabilidade Tem Sempre vai ter Tudo está aqui Dentro da sua cabeça Não é o lugar Onde você está É você Então se você estiver infeliz Na cidade grande Você não vai ser próspero Você tem que estar feliz E na roça Eu particularmente Acho que a chance De ser feliz É muito maior Então, rapaz O trem está ficando bom aqui Então nós temos um mundarelto Pergunta Mais uma pergunta O que é? O Fagner O Fagner está aqui Desde o comecinho Por que será? Porque nós estamos colocando Lombriga na roça Nós falamos assim Quando está pondo vontade Nos outros falamos Está saindo as lombriga Como que vai para a roça Você já está pensando Eu vou para a roça Mas o que eu vou fazer lá Meu Deus do céu E por isso que o Fagner está aqui Porque ele tem uma convidada especial Que vai falar Mostrar os produtos Que podem ser feitos na roça Aí para ajeitar a tua renda Parou o trabalho na cidade Então é isso que a gente vai ver Certo, Fagner? É isso mesmo, Adriano Eu vou até chegar mais perto aqui Chegar perto dessa mesa Está bonita Está bonita Gente, eu estou com uma convidada Muito especial Dona Silvia Ela que é de areias Aqui pertinho de Cachoeira Paulista De areias E ela que é produtora Ela que faz tudo isso aqui E ela tem uma história Muito interessante Antes de ela vir para o interior Vir aqui para areias Ela que veio lá da capital Ela que é professora Lá em São Paulo E decidiu vir para o interior Morar na roça Tem essas produções aqui Mas eu quero saber Antes da senhora entrarmos aqui E falar um pouco da produção da senhora Conta para nós Que história é essa De decidir sair de uma grande capital Como São Paulo E vir para o interior Primeiro Por uma qualidade de vida melhor Porque a gente sabe que é uma vida mais calma Mais tranquila Mais em contato com a natureza Eu tinha meus filhos pequenos E a gente gostava muito É cavalo Bicho Então eu adorava Eu adorava estar em contato com essa natureza Em São Paulo A gente procura Mas não tem Não existe Aí nós viemos para cá Porque também minha família Era daqui mesmo Então a gente veio para cá Comprar uma propriedade E a gente agregou tudo Cavalo Cachorro E aí eu comecei a fazer Uns cursos do Senar Que eles fazem uns cursos muito legais Inclusive de horta orgânica E com isso A gente consegue melhorar O nosso plantio E consegue desenvolver Um monte de coisa Que a gente produz E a gente acaba processando Então, por exemplo Eu tenho 400 pés de maracujá plantados E aí eu processo esse maracujá Eu tenho Eu faço geleia Licor de maracujá Tem Tem o bolo de maracujá Que eu faço também Não, só um momentinho Então tudo é orgânico A senhora faz tudo orgânico Então Peço para a senhora vir aqui A senhora vir mostrando para nós O que a senhora produz aqui O que a senhora trouxe Para estar mostrando para nós Aqui no Canção Nova Sertaneja Eu produzo A horta orgânica Um exemplo Eu tenho as beterrabas As couves Erva doce Salsinha Cebolinha Todos os temperos eu tenho Pimenta Eu também tenho Então Todos esses temperos eu tenho Para agregar Isso A gente plantou o açafrão Que é um anti-inflamatório De primeira Então Eu processo esse açafrão Eu faço o pó de o açafrão Que a gente usa na culinária Aí Eu plantei os meus pés de maracujá Que eu tenho os maracujás Os cursos do Senar Me fizeram aprimorar Então Os tomates Que sobram da horta Que eu não consigo vender Aí eu faço Molho de tomate Faço tomate seco Então A gente Aproveita Tudo que a gente Produz E de uma forma Muito boa Porque Todos esses produtos Com certeza São orgânicos Não contém defensivos Não tem adubos Não tem adubos químicos Não tem nada Então Tudo isso é maravilhoso É tudo orgânico mesmo Essas flores Foi Um Um Programa do Sebrae Que levou para areias Para o vale ali Histórico É A plantação dessas flores E a gente A gente Produz Eu continuei produzindo Todos pararam Mas eu e o meu irmão Nós continuamos A produzir as flores Porque Eu acho Que é uma coisa Que traz Tanta energia boa Que realmente A gente Não consegue Acabar com ela Sabe Dona Silvia Eu estava ali Vendo A senhora falar Quando estava Colocando a mesa Aqui Eu vi Esses bolinhos Aqui Chega aqui Comigo Chega aqui Vem cá Eu vi Esses bolinhos Aqui Esse aqui De maracujá Na verdade Aí eu perguntei Para ela Qual que era O pequenininho A senhora Falou que Esse aqui Ele é Fit É isso? É um bolo Fit A banana É produzida Na fazenda É uma banana Prata E ela é Produzida Na fazenda Então Como sobra Banana Eu faço Os bolos Esse é um Bolo Fit É com açúcar Mascavo A farinha De aveia Farinha Integral É tudo Orgânico É tudo É um Bolo Fit Bom Fit Vocês sabem Que eu sou Fã De estar Fit Obviamente Não E toda Comida Fit É ruim Para raio Certo Essa que chegou Eu falei Impossível Esse trem Bonito Assim Ser ruim E fui experimentar Vou experimentar Aqui na frente De vocês Ajuda aqui Abra esse trem Deixa eu mandar O dedo Aqui dentro Gente Toda comida Fit Faz bem Claro Só que é ruim Para raio Essa comida Fit Dona Silvia Do céu A senhora Deu quanto Fazer regime Essa comida É uma delícia Então Enquanto eu vou Saboreando Esse bolinho Aqui A senhora Está convidada A permanecer Com a gente Nós vamos fazer O terço Daqui a pouquinho Mas eu estou Interessado Nesses produtos A senhora Como é que faz Para a gente Pegar todos Esses produtos Como é que Funciona Para a gente Comprar todos Esses produtos Nós temos Uma feira Da roça A feira Nossa De areias Orgânica É toda semana Mas temos Uma feira Grande Todo segundo Mas essa Semanal Onde que é a feira É em areias Lá na praça Na praça Lá do clube Produtores locais Isso E a feira Grande É onde a gente Aí eu faço Os bolos E bom Aí eu faço Aí eu Levo a geleia E tem muita coisa Tem muito produtor Inclusive Tem produtor Do vale Histórico inteiro Tem gente Que vende Resende Então é uma feira Muito grande E é muito interessante É muito gostosa A gente fica Sábado ou domingo Domingo Segundo ou domingo Do mês Então gente Em areias Toda semana Tem essa feira Do produtor Mas duas Uma vez por mês Todo segundo Domingo do mês Tem essa grande feira Com todos os produtores Aqui do vale Do Paraíba E olha só Você que ficava Em dúvidas Como que eu vou fazer Para sobreviver Na roça Viu o exemplo De três pessoas Não é mais Mas assim Os VTs E também a dona Silva Olha quanto produto Bom de qualidade Que você pode fazer Para vender Imagina Dona Silva Você é do lado de São Paulo Está aqui no Vale Paraíba Não tem poluição Não é dona Silva Sem poluição nenhuma E esses produtos Maravilhosos Então tem como Tem sim Obrigado dona Silvia Bora São Foneiro Ganção Nova Sertane Mais uma vez São Foneiro As andorinhas voltaram E eu também voltei Ousar no velho Ninho Que um dia aqui Deixei Nós somos as andorinhas Que vão e que vem A procura de amor Às vezes volta Às vezes volta cansada Ferita machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem hesidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Para São Foneiro Aô Canção Nova Sertane As andorinhas voltaram E eu também voltei Ousar no velho Ninho Que um dia aqui Deixei Igual a andorinha Que vão e que vem À procura de amor Às vezes volta cansada Ferita machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão AÊÊÊÊÊ! AÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!